As rugas, os cabelos brancos e a aparente fragilidade tornam os idosos vulneráveis à violência. Em 2015, a Delegacia de Proteção ao Idoso de Teresina recebeu mais de 1.700 denúncias. A maioria, estelionato com 394 casos, seguido por injúria com 360, ameaças com 307 e furto, 197 casos. Em 2016, até agora, já são 636 denúncias. Os crimes de estelionato, injúria e ameaça ainda são os mais sofridos pelos idosos. O idoso é desrespeitado na fila do banco, o idoso é desrespeitado no trânsito, o idoso é desrespeitado em qualquer lugar que ele frequente por desrespeito de sua condição de idoso. Então, isso são delitos que, infelizmente, têm aumentado. Envelhecer é um privilégio. Quiseramos nós envelhecer também, não é? Então, a gente tem que aprender a respeitar a sociedade, tem que aprender a respeitar a pessoa idosa. Uma audiência pública na Câmara Municipal de Teresina propôs que a rede de proteção ao idoso seja ampliada. Nós entendemos que as políticas públicas, elas existem, mas há necessidade de um incremento maior para que esta rede existente, ela tenha mais eficácia. Tenha mais eficácia, tenha mais solidez, ela esteja mais interligada para que os resultados positivos, ela chegue na ponta. E estes resultados, nós entendemos que eles ainda não estão chegando na ponta com mais eficiência. O abrigo São Lucas, que cuida de 65 idosos, também fez parte da discussão. Para desmistificar essa ideia de que idosos que moram em abrigos, que são institucionalizados, eles devem ficar só na instituição. Então, a gente traz eles para esses lugares, para que eles possam estar vendo, para que a sociedade possa enxergá-los. E eles têm a oportunidade de dizer como é que a casa funciona, como é que está, o que pode ser feito, o que pode se melhorar. Os vovôs e vovós ocuparam a Câmara Municipal, levaram alegria, sorrisos, dança e muito ensinamento. É muito triste o abandono. A pessoa não tem com quem conversar, não tem com quem dizer o que está sentindo. É triste demais. Então, peço aos filhos e familiares que não abandonem seus idosos. A melhor coisa que tem é um filho cuidar da sua mãe. É lindo demais.